Estamos de volta com tudo de bom e olha só, vem cá, você tá buscando alguma vaga de emprego pra fugir das dívidas, pra ter seu dinheirinho também, né? Todo mundo quer, né? Então vem cá que eu vou te mostrar as oportunidades. O Cine abriu vagas de contratação imediata em Maceió. Dá uma olhada na primeira vaga, viu? Olha só, 500 vagas para telemarketing. Vai se soltando já, hein? Pra aula da entrevista, são 500 vagas, bastante. Temos outra, olha só, 4 vagas pra vendedor externo, trabalhar com vendas externas. Tem que ser proativo, gente, ter boa conversa, né? Saber ganhar o cliente, então tem essas vagas abertas também. Temos mais e 2 vagas para chefe de filas em serviços, né? Serviços de alimentação, pra deixar tudo organizadinho, beleza? E esse aqui é pra pessoas com deficiência, viu? Uma vaga pra ser ajudante de garçom. Então, você pode se inscrever lá no Cine. Vale a pena lembrar, né, que os interessados precisam procurar o Cine mais próximo, com a carteira de trabalho, carteira de identidade, comprovante de residência e o CPF. Isso, gente, pra todas as vagas, tá? Então corre lá, deixa seu currículo e leva sua documentação. Valeu? Um recado agora legal pra você. Oi, gente, olha só, a quinzena da perfumaria e casa da Dona Valmira é só até domingo. Ui! Se você ainda não aproveitou, não perca a chance. Olha só essa oferta, vamos ver? Olha só, gente. Tá muito bom, hein? Toda loja com ofertas arrasadoras, viu? E tudo em até 10 vezes, sem juros. São centenas de super ofertas de perfumaria e utilidades para o lar. Ofertas que ninguém tem. E tem mais. Nas compras, acima de 100 reais, você ainda ganha um voucher de 10% de desconto. Isso mesmo, 10% de desconto. Vá correndo aproveitar que é só até domingo. Quinzena da perfumaria e casa é só na Dona Valmira. Vamos seguindo com tudo de bom? Gente, já é regra, né? Falar de moda agora que eu amo, né? A gente ama. E olha só, um bom acessório sempre muda a roupa, né? Da mulher, do homem. Mas falando da mulher hoje, imagina só uma bela bolsa, então, de lado, né? Jogou, né, Mirmila? Jogou aqui a bolsa de lado, às vezes está até basicona, mas com uma bolsa bacana faz toda a diferença, gente. E minha linda está aqui do lado, é consultora de estilo e imagem e veio mostrar para a gente como compor um look com uma bolsa bacana, né? Porque são diversos tipos de bolsa, Mirmila. E nem sempre a gente acerta. Vamos levantar? Vamos. Para mostrar para o pessoal de casa? Olha só. Vários estilos, hein, hoje? Vários estilos. Para todos os bolsos. Até porque estamos distantes hoje. Estamos distantes. Fala aqui no Mickey, Mirmila. É o seguinte. Bolsa, gente, não serve só para carregar nossos pertences, não, viu? Tem que compor, né? Tem que compor o estilo, não é isso? E assim, tem que prestar muita atenção na estatura, na sua estatura. Uma mulher muito grande ou com mais quadril, ela não fica tão legal com uma bolsa grande. O ideal é que ela use uma bolsa menor. Mesmo para trabalhar? É, porque senão chama mais atenção para o quadril. Então, essa pergunta é bacana. Mesmo para trabalhar, então não usa a alça maior. Você usa aqui no braço, porque aí você desvia a atenção do seu quadril. Entendi. Então, gente, o truque, né? Tem muito quadril. Quem tem muito quadril não pode usar bolsa assim, tá? O ideal é que use as alças mais curtas. Aqui vai crescer. Chama mais atenção, exatamente. Então, ó, guarda alça grande. E aí foi muito legal você começar por essa, porque o branco é o novo preto, né, no momento. Sério? O off-white. Voltou com tudo. Voltou com tudo. E aí é um tipo de cor para você investir nos acessórios e atualizar a sua proposta de uma maneira sem você ter que mexer muito no guarda-roupa. Então, um sapato ou uma bolsa off-white já atualiza de maneira bem bacana, sem você ter que se esforçar muito, sem você ter que sair comprando para atualizar. E assim, é uma cor bacana, que geralmente abre, né, a proposta, o look como um todo. Bolsa preta é bacana, mas às vezes fecha. Dúvidas. Temos dúvidas. Sapato e bolsa combinando. Ai, essa dúvida que não quer calar por tantos anos. E aí, ninguém... Umas pessoas dizem que tem que combinar, outras não. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, você tem que estar confortável. Se você se sente mais confortável combinando, eu tenho clientes, conheço pessoas que preferem usar combinando. Mas hoje, você não precisa mais fazer isso. Então, por exemplo, você pode usar a bolsa off-white com um sapato verde militar, amarelo, vermelho, não tem problema. É como uma preta. É, não, em qualquer bolsa, você pode repetir a cor na roupa, por exemplo. Ou fazer uma combinação de cores entre bolsa e sapato. Entende? Lembra que a gente falou naquele dia de verde militar e vermelho? Sim, sim. Por que não a bolsa vermelha com o sapato dessa cor? Temos outras bolsas também, né, Mília? Vamos falar de que bolsa agora? Já que você começou pelas maiores, vamos falando das maiores. E aí, a vermelha, né, que é uma outra cor, que veio assim, pra ficar, né, todo mundo, assim, deve estar percebendo as vitrines recheado de vermelho. E ela tem um ar meio retrô, porque ela é mais estruturada, parece uma maletinha, sabe? É prática, né? Muito prático. E aí, a gente faz aquilo novamente, né? Tem muito quadril, usa a alça mais curtinha. Se não, não tem problema, usa aqui. Agora, assim, sempre você passa um ar mais esportivo com a bolsa aqui. Onde eu posso usar esse tipo de bolsa? Olha, e pro dia a dia, né? Pra noite, o ideal é bolsa menor. Então, vamos pra elas? Vamos. Porque a gente tá com pouco tempo. Vamos. Vamos lá. Quais dessas aí? Pra ir pra uma balada, sair com os amigos à noite, pra aquela festinha bacana, qual seria a ideal? Olha, essa aqui, se você quiser algo assim, for pra um lugar mais básico, porque ela tem argola, né, no dourado. Tem o shape, que é o shape do momento, redondo, né? Você deve ter visto por aí, bolsa redonda. Tá muito em alta. É, no verde militar, que é uma cor neutra que dá pra gente usar bastante. Essa também, ó, redondinha. E aí eu trouxe em materiais diferentes. São todos os mais pra noite? É, pro dia também dá, desde que você carregue apenas o essencial, né? E essa última quadradinha? E essa aqui é a geométrica, né? Geométrico tá com tudo. Fashionista? Todo mundo usando o geométrico. O geométrico também é uma forma de você atualizar o que você tem e ficar descolada e ficar bacana. E passar alguma informação de moda. Pode usar de dia também? Pode. Você usa de dia, se a sua necessidade, se o seu celular der dentro. Ó, gente, tem que prestar atenção nisso, tá? Sim. Vou e compra a bolsa pequena. Primeira coisa, faz o teste do celular. Às vezes o celular não cabe. Aí não leva a bolsa. É, procura uma bacana que dê seu celular. Porque adianta tá com a bolsa e o celular não tá dentro da bolsa. Ai, gente. Então procura que dá o celular. Olha a dica, hein? É, mas pode usar de dia, de noite e agora. Tem gente que tem a necessidade de carregar mais coisas na bolsa. Aí usa maior. Amei as dicas. Amei as bolsas. Amo bolsa, meu Deus. Já quero pra mim. Também. Te agradeço, Mila, pela presença. Eu que agradeço. Obrigada. Volta, tá? Volto sim. Traz sempre suas dicas que a gente ama. Tá bom. Deixa eu mandar um beijo. Deixa eu mandar um beijo agora pra meus convidados, né, de hoje. A Fran. Obrigada, tá, Fran? Pela presença. E pra Rafaela Rodrigues. Rafa, muito obrigada, tá? Obrigada. Prazer, Mila. Pela presença. Boa sorte hoje no show. Obrigada. Cantar muito axé? Muito. Vamos jançar bem muito hoje. Muito bem. Obrigada, tá, gente? Olha só, o Tudo de Bom vai ficando por aqui. Eu passo a bola pro meu amigo Lauro Lima e o Plantão Alagoas. Lauro, você viu, né? Já tá aí? Já tá com medo? E aí, maniquinha? Você viu? Muito axé hoje no Tudo de Bom. Você gosta? Opa, sofã número um. Vou logo avisando, hein? Mais tarde eu tô lá. De Tiet. Aplaudindo. E outra coisa, hein? Agora eu já sei. A próxima bolsa que eu for comprar, já tô dentro das...